Essa aqui é a igreja Aqui estão os turistas Os turistas aqui na cidade A dúvida é que ele não registrou que você levou o café do manhã pra hoje Ele registrou que você tá aí O Caio levantou um romântico Comprovado que você levou Ele de vez em quando, com o final de semana, ele faz isso Não dá cafezinho Vamos pegar aqui a cidade toda Não, não, vai cair lá Cair lá, ó Ih, meu pedido de namorado Aniversário, esse tipo de Ele vai, faz fica pela minha zona A gente não faz o romântico Ele levanta cedinho, vai lá e compra tudo A minha vida, ele até foi lá Com o público feminino O nosso tem, tá, né Estamos aqui na Praça Independência em Santo Leopoldino O Pequim passeia, né, Onze? O Pequim já foi de tanto lugar Depois de estar dando O Pequim ficou com o vinho O Senhor, você me leva a uma cidade diferente Coreta Colate O Pequim O Pequim Vem rodar com a mamãe Estão os cidadãos aqui repousando Dorme, vocês passaram acordada a noite toda, né? Na fuzaca, né? Estamos aqui agora em Santa Maria de Itibarra Vamos lá, Caicão comeu hoje dois pratos de frango de frango caipira Caicão extrapolou hoje Tomou um picolé e um sorvete Tanto o resto de semana Você vai malhar Quarenta minutos de esteira Mas é com cultura Não, Yuri, pega com a colher Com a colher, não Com a mão, não Você pega pra mim pra dar na água, que você falou Com a mão Com a mão, não com a colher Aqui na cidade, tem muita peça Não tem nada pra gravar, não Aí tem um copo de peça, né? É, tem um copo de peça, né? É, tem um copo de peça, né? Eu não fico descovado Ah, não foi isso que ele falou Ah, legal Na troca da clara Quanto é? Grande, deve ser bravo, você vai ter Ah, que viagem Estamos na cidade Onde só tem louro natural Palmeirano Não tem louro burro Tem só palmeirano, mas não tem palmeira Tá bom Tá bom Estamos agora aqui em Santa Tereza, na pracinha, vou mostrar aqui as flores. Pô, o menino quase me atropelou aqui. Puta, hein? O menino ali. O cação passou longe. O superfície é um pezinho que levanta. O barco! O barco! O barco! Não é seu livro? Não, não é seu livro? Não, não é seu livro? Estou ali, mas... O italiano é realmente... ão, passeava com meninas e meninas, o povo quer que to... Só amama que quero que a gente... Então, vamos fazer a vitória.